Olá, tudo bem por aí? Em fevereiro, os assinantes do Plano Essencial do Pão de Açúcar Viva Vinhos vão receber em casa dois ótimos vinhos italianos, o Natali Verga Rubicone Sangiovese e o Natali Verga Montepulciano D'Abruzzo. Ambos são produzidos pela Casa Natali Verga, uma vinícola familiar fundada em 1985 na região de Emília-Romanha, no norte do país. O primeiro é um exemplar típico da uva mais cultivada na Itália, a Sangiovese. É um vinho frutado com notas de frutos silvestres e cereja. Aveludado no paladar, ele é ideal para acompanhar massas e carnes grelhadas. Já o Montepulciano D'Abruzzo é vinificado em tanque de aço inoxidável para a conservação do sabor da fruta. Com aroma envolvente e notas frutadas, ele é um vinho seco e vigoroso. Harmoniza muito bem com carnes assadas e queijos curados. E seguimos pela Itália para apresentar os vinhos dos assinantes do Plano Essencial Brancos de Rosês. O primeiro é o Natali Verga Pinot Grigio, um vinho leve e refrescante, ideal para o verão. Ele também é produzido pela Casa Verga, mas nos arredores de Veneza. Com notas delicadas de maçã e pera, é saboroso e fresco. Acompanha aperitivos de peixes, saladas e carnes brancas. O segundo é o Natali Verga Grilo, que vem lá da região da Sicília, onde a influência do Mediterrâneo favorece o cultivo de uvas. É um vinho fresco e harmônico, com aromas delicados de flores e frutas cítricas. Pode ser servido com frutos do mar e queijos leves. E hoje eu fico por aqui. Saúde e até o mês que vem.